Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz que eu Souberam que eu dei Então é Natal Do inferno e do sangue Pro rico e pro pobre Do sol coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz da final Então não Natal E o ano novo também Que seja feliz que eu Souberam que eu dei Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal A festa cristã A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então é Natal Então é Natal E o ano novo também Que seja feliz que eu Souberam que eu dei Desenção À Fast Há lá É Natal Ecy Ouko É Natal Parece que eu Minha milagre, em nossa carteira de amor Minha milagre, na verdade Minha milagre, na verdade